Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro Concurso Público. Hoje vou discutir sobre uma novidade, que foi o corte de 21 mil cargos e comissões pelo governo federal. Isso é um bom sinal para quem está olhando para concurso público, já que esses cargos de comissão acabam ocupando espaço no orçamento e efetivamente não trabalham diretamente na operação de cada um dos órgãos. Então isso deve acabar demonstrando em pouco tempo qual vai ser a real necessidade dos grandes órgãos federais de pessoal e com isso autorizar novas contratações. Ainda associado a essas medidas dos sempre meus dias de governo, está a publicação de um decreto que ainda não foi feito sobre as regras para autorização dos novos concursos. Isso envolve o INSS, isso envolve grande parte ou todos os concursos da esfera federal e com certeza vai acabar esbarrando, vai acabar autorizando também alguns concursos da esfera estadual, já que algumas leis acabam sendo copiadas pelos estados. Então, de qualquer forma, é uma boa notícia. Precisamos saber logo desse decreto, saindo o decreto, o início de novas autorizações de concurso vão começar a acontecer ao longo desse ano. Bom, pessoal, qualquer dúvida ou esclarecimento, manda o endereço que está aqui embaixo que eu tenho todo prazer em responder e até o nosso próximo encontro.